Sofria com a água. A água captada por Macaé era água de cacimbas, de lagoas. Então era uma água contaminada. Você tinha uma maior contaminação. Naquela época não existia bomba elétrica para puxar água de poço. Porque em nem todo local de Macaé você tem boa água de poço. E o que acontece é que a população sofria com isso. Então, na época, houve a captação de água daqui do parque. Ou seja, o parque foi comprado para que pudesse ser captado a água daqui do Atalaia para o centro de Macaé. Na época, era o suficiente para que o dobro da população pudesse consumir água. Ou seja, você tinha uma população X e a água era o suficiente para 2X populacional. Que época foi essa? 1890, uma coisa assim. O que acontece? O Macaé cresceu, né? E a água do Atalaia hoje não representa 2% de Macaé. O que Macaé consome, ok? Mas na época foi suficiente para que o Macaé se mantivesse. E aí, por isso, o parque foi comprado. Ele foi comprado justamente, né, na fazendas, para que a gente pudesse captar a água de boa qualidade. Só que, para você captar a água de nascente, o que é preciso ter em volta? Floresta. Então, na verdade, o parque não foi feito com o intuito de preservar a água. Pelo contrário, só queriam a água. Só que, para ter água, é preciso que as florestas estejam aí, né? São elas que captam os orvalhos da noite, captam as chuvas, e vão fazer o quê? Vão fazer justamente as nossas nascentes. E, quando você preserva a floresta, o que mais que a gente preserva? Os animais. Volta aí, cara, até por menos. Você preserva também os animais. Você preservou a casa dos animais, preserva os animais. Então, o parque ficou praticamente uma área de reserva, sem ser uma área de reserva.